Vem na grande atenção, daqui a pouco produção vê o Lima, Lima tá indo a mamanguape, atenção uma menina também, atenção vê aí, vê aí produção com paletó de defunto, porque uma menina de 15 anos desaparece de casa, uma menina de 15 anos desaparece de casa, a mãe tá doida, desesperada com essa, ela subiu, ela pegou a trouxa e desapareceu, já já vê aí com paletó de defunto, que o Lima tá indo também pra mamanguape, tem a confusão lá, olha Campina Grande agora, agora fala com o Gabriel, Gabriel Barbosa lá direto de Campina Grande, comigo aqui, olha a imagem aqui, olha a imagem, uma residência, isso foi uma residência, arrombamento, lá em Campina Grande, a bandidagem tá solta, Gabriel, Gabriel, fala Gabriel, vai com a tora daí Gabriel, que eu toro de cá. Boa tarde Samuca, mais uma vez, boa tarde a toda Paraíba, que tá ligadinha na programação da TV Arapuambande, nesta primeira sexta-feira de 2024. Como disse há pouco, nós começamos a semana, começamos o ano novo, trazendo informações a respeito de arrombamentos de residências aqui em Campina Grande. Nós vamos fechar essa primeira semana de 2024 com mais um fato dessa natureza, isso porque um homem invadiu uma residência e roubou dinheiro, joias e eletroeletrônicos em plena luz do dia, aqui na Rainha da Borborema. O caso aconteceu no novo cruzeiro na última quarta-feira e vocês acompanham aí na tela as imagens que foram divulgadas justamente pra ajudar na identificação desse homem. De acordo com as imagens que nós recebemos, que a nossa produção recebeu, o suspeito foi ao local e arrombou o portão da residência. Os donos perceberam o crime só quando retornaram à casa, eles viram a residência totalmente bagunçada, totalmente revirada. Foi uma quantia em dinheiro, além de bijuterias, caixa de som, toca-cd, máquina de cortar cabelo e documentos. Como disse há pouco, no início da semana a gente trouxe um verdadeiro balanço aqui de arrombamentos a residências no fim de ano. Destaque, o que tem de diferente nesse caso, pra ser mais exato aqui pro nosso telespectador, é que na virada do ano os criminosos estavam exatamente aproveitando a virada, a noite da virada. Muitas pessoas, como foi o caso inclusive do empresário no Alto Branco aqui em Campina Grande, estavam em João Pessoa, na capital paraibana, pra aproveitar a noite da virada, a casa estava vazia. Já nesse caso específico, não foi à noite, em plena luz do dia, na última quarta-feira, 3 de janeiro, tamanha a ousadia dos criminosos. Também essa semana nós trouxemos informações, orientações acerca das pessoas que viajam, que deixam as suas casas sozinhas. Conversamos essa semana com o coronel Gilberto, do CPR1, comandante do CPR1, que deu essas orientações. E mais uma vez a gente traz esse fato, um fato dessa natureza, arrombamentos à residência. No caso, registrado na última quarta-feira no Novo Cruzeiro. A gente pede, claro, e principalmente esses moradores, as forças de segurança, a colaboração da população, as imagens estão aí pra ajudar na identificação desse homem. Caso tenha alguma informação, o Disque Denúncia 197 pode ajudar aí a polícia a prender esse homem, claro, reaver se o caso for, se realmente for o caso, esses bens levados. Samuca, daqui a pouco eu volto com mais informações da região de Campina Grande, aqui no nosso Cidade em Ação. Volto com você aí no estúdio. Vê aí a cara do sem-vergonha. Vocês vão vendo aí a cara do sem-vergonha. A cara, eu digo sem-vergonha pra nos dizer outra coisa, né? Pra nos dizer o que dá vontade do cara dizer. Hein? Infeliz as costas oucas, aqui, Zila. Olha aí, ó. Chega aí, ó. Parece até que ele já sabe, adivinha. Alguém já avisou pra ele que essa casa aí, é a casa que ele pode chegar e arrombar, e praticar o roubo, não é? É a sensação que o elemento tem da impunidade. A sensação. Não era bom uma fiação, uma descarga ali pra ele levar um choque quando ele meter essa mão nesse portão? Pra prender, entendeu? Arrombador de patrimônio público só presta assim. É levar um choque na hora que meter essa mão no portão, ó. Cabra de peia, né, bicho? Cabra de peia, hein? Hein? Agora, quando a polícia pega, não pode dar uma correção, como era pra dar. Antigamente, podia dar uma correçãozinha no cara, e lá prendia. Tinha umas palmatórias que o cara estirava as mãos, né? Pra o cara nunca mais roubar. É brincadeira, rapaz. Tá vendo aí, Campina Grande, o que tem de maleta arrombando residência não tá no gibi, meu.